Eu vou conversar aqui com a minha plateia, a gente tem plateia hoje, olha que delícia, meu sonho é ter uma plateia. Muitas pessoas perguntam, seu programa tem plateia? Não, por enquanto não, né? Quem sabe começando hoje o último programa do ano, ano que vem a gente vai arrumar uma plateia bonita desse jeito, só com coisa boa pra contar, né? Tiago Vinal, tudo bem Tiago? Tudo ótimo. E esse colar bonito aí? Colar havaiano, acabei de trazer lá da Bahia agora. Olha que chique, gente. Ah, microfone querido, desculpa. Bom, eu perguntei pra ele, né? Você não deve ter ouvido porque ele tava sem microfone. Esse colar bonito que tem aí no seu pescoço. É, o colar representa a minha chegada e a realização do meu sonho lá no Ironman do Havaí. Pra quem não sabe, o Ironman é o triatlon e eu tô competindo hoje a nível internacional representando Belo Horizonte, Minas Gerais, nosso país. Parabéns! E fui décimo terceiro colocado no último campeonato e a gente compete nas distâncias de três quilômetros e oitocentos na natação, cento e oitenta quilômetros de bicicleta e quarenta e dois quilômetros de corrida. Gente, cento e oitenta quilômetros de bicicleta, gente. Dá pra ir e voltar a Sete Lagos três vezes, né? Duas vezes. São sessenta quilômetros mais ou menos? Ou seja, dá pra ir um tanto de cidade de Minas Gerais aí de bicicleta, né? E realmente tem que ter muito treinamento, abrir mão de muita coisa, né, Tiago? Porque uma coisa você chegar e falar assim, eu venci ou participei e fui décimo terceiro colocado no Ironman. O nome já fala, é homem de ferro, né? Ironman. Então, mas o que tem pra chegar lá, né? Toda a preparação. Justamente. Eu acho que a primeira coisa é participar de uma modalidade que não é uma modalidade cultural brasileira, né? Então, assim, já começa tendo que querer muito, tendo que ter muita fé mesmo no seu propósito ali. E eu acho que eu comecei a treinar quando eu tinha três anos de idade. Isso que eu ia te perguntar. A gente tá até mostrando as fotos, se você pode continuar falando. Pois é, quando eu tinha três anos. Quando eu tinha três anos, você comecei a treinar o quê? Natação? Comecei a nadar, porque eu era uma criança muito agitada dentro de casa. E eu acho que o esporte nunca mais saiu de dentro de mim. E eu queria viver disso de qualquer jeito. E acabei firmando meu propósito assim mesmo. E acho que meus pais sempre me ensinaram a acreditar no sonho. E sonhei um dia estar no Havaí, né? Que é o grande objetivo de qualquer triatleta. E esse ano foi um ano especial, né? 2017. Porque eu não só fui o décimo terceiro colocado no campeonato mundial. Mas eu bati o recorde de um brasileiro lá. Foi o melhor tempo da história. Olha! Em Cona, no Havaí. E eu fui também o primeiro negro da história a competir como profissional em Cona. Que legal! São várias vitórias. São várias vitórias. Eu acho que a vida é o grande momento de todos nós, né? A gente está aqui hoje vivo para a gente atuar no palco da nossa existência mesmo. Então não importava só fazer, realizar meu sonho. Eu queria ir lá e fazer o meu melhor. Que bom! Acabou que 2017 foi um ano maravilhoso. Que bom! Exatamente o que a gente está falando, né gente? Como o ano foi um ano muito difícil, mas quando você persevera, você luta, você tem um sonho, tem um alvo, você pode alcançar, independente do que está acontecendo. É claro que algumas pessoas são mais atingidas pela crise, mas a gente crê que realmente vale a pena se esforçar, batalhar, trabalhar e você foi vitorioso em várias vitórias, como a gente falou aqui. Muito obrigada por ter vindo compartilhar a sua história. Obrigado a você, Márcia, pelo convite. E levar esse encorajamento para todo mundo que está assistindo a gente aí, né? Isso aí. Bom demais. Fica o convite aí para todo mundo sonhar, sonhar alto, que 2018 seja um ano de realizações, de muita fé, trabalho, porque não tem segredo. Com certeza, nada vai cair do céu, né? Não vai cair do céu. Facilmente. Justamente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Elisângela, tudo bem, Elisângela? Tudo jóia. Bem-vindo também, querida. Obrigada, obrigada. O que aconteceu com você nesse ano de 2017? Esse ano, para mim, foi um ano, assim, de muitas bênçãos e muitas vitórias também, né? Porque devido a um problema de saúde que eu tive, eu sou cabeleireira, e passei por um estresse no início do ano, que eu vim de um possível AVC, que eu amanheci com o lado esquerdo paralisado. Meu Deus, tão nova. Nova, desse jeito, achei que minha vida, assim, minha rotina tinha acabado e Deus me deu a vitória, que eu falei, eu não aceito isso na minha vida. Amém. E, assim, acabou que foi uma hernia na cervical, fiz a cirurgia, e com sete dias, assim, o senhor pôs um anjo, que foi o médico, o doutor Sérgio, na minha vida, e, assim, com sete dias eu estava dirigindo. Olha só. Então, assim, foi um ano muito difícil, porque eu vim desde 2015 querendo montar o meu salão, um estúdio maior, e ainda com o lado esquerdo paralisado, sendo que eu sou canhota. Mas Deus me deu a vitória, eu consegui realizar meu sonho, inaugurei agora o meu novo salão, meu novo Ail Blonde. Então, assim, que é especialização em louras, mas tem pra todos os tipos, as morenas iluminadas. Obrigada. As morenas iluminadas também, as morenas. Então, assim, é um grande sonho, então, assim, eu passei por lutas, mas o senhor me deu a vitória. E eu só tenho que agradecer esse ano de 2017, e fico pensando em 2018, que é um ano muito difícil de eleição, mas que vai ser um ano de vitória para aqueles que creem no senhor, né? É verdade. E o senhor tem só bênçãos para nos dar, né? Amém. E você ficou quanto tempo com o lado esquerdo paralisado? Eu fiquei em torno, mais ou menos, de um mês até o processo de fazer ressonância, tomografia, e aí fui fazer a cirurgia, deu mais ou menos um mês. Eu dormi normal e acordei com o lado esquerdo paralisado. Meu Deus. Dei entrada no hospital como AVC. E o médico falou que era sequelas do AVC, eu ficar com o lado esquerdo paralisado. E como assim, nova e ficar com sequelas, né? Mas aí, na ressonância, saiu que era a hérnia de disco e era cirurgia, o meu caso. Não era de fisioterapia, acupuntura, nada. Era cirúrgico porque estava atingindo minha medula. Meu Deus. Então, no meu caso, tinha que ser assim, foi extremo, foi corrido para fazer a cirurgia, mas graças a Deus, com sete dias após a cirurgia, estava assim, normal, zero de novo. Graças a Deus. Graças a Deus, Elisângela, que lindo. Muito obrigada também por ter me compartilhar essa história. Obrigada. Feliz 2018 para você também. Obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se inscreva no canal. 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 Obrigado.